E aí galera, tudo bom com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de viagem, então hoje, gente, eu vou viajar pra Birigui Como vocês sabem, eu vou gravar lá pro canal Livre Pra Ser E agora são... deixa eu ver que horas são... deixa eu ver, vou abrir aqui o meu... Olha, não ativo pra poder ver o horário Agora são 4h27 e a gente vai sair daqui 6 horas Vão vir alguém aqui buscar o... o bebê vim aqui buscar a gente Pra levar a gente pra São Paulo De São Paulo a gente vai pegar um ônibus, o ônibus leito, aquele que tem como deitar E de São Paulo a gente vai pra Birigui e vai chegar lá só amanhã Então eu vou gravar tudinho pra vocês, eu tô comendo agora, tô comendo tapioca agora E é isso, gente, daqui a pouco eu já vou ter que me arrumar, me trocar pra gente poder ir Gente, agora eu vou me trocar, eu vou pegar aqui primeiro a minha roupa Eu não sei o que sacola tá, porque eu tô com duas sacolas aqui de roupa da Fashion Girl Porque no vídeo anterior eu gravei pra vocês o meu dia lá, tirando foto pra campanha E tá muito incrível, então vai lá ver A campanha também tá incrível, eu conto mais sobre a campanha no vídeo E agora eu tenho que achar Cadê? Deixa eu achar Tenho que achar onde tá Não, eu só tenho... Eu vou com uma calça muito linda De rostinhos Eu vou achar aqui e eu mostro pra vocês Já peguei a minha roupa Agora, gente, será que dá pra mim fazer uma transformação? Aqui, ó Lembra quando eu fazia? Ai, meu Deus, saudade daqueles vídeos Vai, vamos lá Um, dois, três Tcharam! Eu acho que deu certo, gente Não sei se deu certo, mas, ó Como ficou meu look Eu tô com essa calça aqui da Fashion Preta com umas carinhas Assim, tá vendo? Branquinhas E um top branco que eu já tava Antes, né? Eu deixei ele mesmo É um bonitinho É isso, gente, já tô pronta, vamos dizer assim Agora eu só vou pegar a minha bolsa E arrumar, colocar algumas coisinhas lá Como fone Carregador Essas coisas Mas de resto já tá pronto Vamos, Grila! Vamos! O Uber já chegou, gente Chegou, tá? Já E a Gabi tá aqui, ó Ela foi lá falar tchau pro Felipe, né, B? Ficou um pouco lá E vamos, menina Vai ficar vários dias longe do Felipe Vai abandonar o Felipe? Vamos Olha o que tá, Gabi Ó, olha essa blusa Porque tá chovendo lá fora Eu coloquei assim Então tá calor Só tá chovendo E eu não quero como tá Acho que é aquele Uber, ó Quase certeza É isso Eu estou no Uber, gente Chegamos, gente, na rodoviária Antes a gente ia de avião para Beriguinho Mas agora, por conta do Covid, os bolsos não são em muitos horários Então o ônibus é a melhor alternativa Nossa, Gabi Olha Chegando aqui Olha a máscara da Gabi, que legal Um gatinho Muito legal Tá do lado certo? Nunca tá do lado certo Tá do lado certo? Nunca tá do lado certo Tem que pegar chocolate aqui Gente, já paramos aqui, sentamos A gente pegou coca Olha o meu cabelo E também pegamos um esfoliado Para a gente comer É muito difícil, então é mãe A gente vai comer assim Porque a gente tá com aquela fome A gente sabe que daqui a pouco vai dar fome Então Que horas que é o embarque, mãe? Dez Dez anos Dez, dez Ainda é oito e meia, entendeu? Então tem bastante tempo É por causa do trânsito, né? De domingo, chovendo Quer comer É isso aí Vamos comer A gente tem que abrir já fudendo para o chocolate Ai, fica a música muito bem Gostou Eu peguei ioiô Fica bem isso aqui primeiro, né? Eu peguei o milk Tá aqui A proteção Eu vou botar o escuro Assim, eu não tenho esse jogo Porque eu não tenho Robux para poder ter Mas aí o que eu estou fazendo? O Felipe tem Aí eu estou ganhando dinheiro para mim Nesse jogo E aí quando eu tiver Eu vou mandar o dinheiro dele para mim Entendeu? Ganhando dinheiro para mim Eita, nois Ai, eu consigo só ir Amado Gente, já estamos descendo Porque já deu o horário O nosso embarque é dez e vinte Na verdade E a gente está descendo Agora é dez e dez Então para a gente não ficar esperando muito tempo lá A gente está descendo agora Olha, mãe Agora tem que descer pela escada Que é o lance Antes tem que descer pela escada Já estamos aqui dentro do ônibus Como eu sempre mostro para vocês Em todos os vídeos que eu faço Dentro dele Ele é leito Então ele deita Ele é até mais do que ele está deitado Mas enfim Agora eu vou abrir A minha coberta Obrigada O cheiro sempre é muito bom O cheiro sempre é muito bom O cheiro sempre é muito bom O cheiro de lavado Olha o carro E o pé, não vai arrumar o pé? O pé é assim É a cabeça no Gabi Ele tem um cinto aqui Aí você puxa Deita Começamos a puxar mais Deita 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 Gente, eu vou mostrar para vocês É verdade? É verdade? Ela já estava espelando E tem um bichinho que você faz te ligar É engraçadinha ela Eu vou te ligar para o porto do mundo E até amanhã, né Gabi? É Até amanhã, gente Boa noite Vamos agora Normalmente a gente chega Ela está até escura Normalmente a gente chega mais tarde Mas hoje a gente chegou mais cedo Agora são 5h20 5h35 Da manhã E a gente vai para o hotel agora Dá tempo até de descansar um pouco Depois tomar café E aí sim a gente vai chegar para as gravações Agora a mãe está fazendo o check no ar Para a gente já subir e dormir um pouquinho É que vai diminuir um pouco É que vai diminuir um pouco A gente sempre fica nesse. Sim, você é nesse? Nesse. Que chique. Que chique. Que chique. Tem aqui. O cartão dele sem ideia. Vamos ver. Tira a máscara. É um negócio para levar. Chinello para a praia. Que chique. A bolsinha. A bolsinha. Vira. Tá ao contrário. Eu posso usar até de necessaire. Também. E hoje eu precisei para colocar o shampoo, o condicionador. E é bom que é com pina, não dá para colocar. É. Muito bonitinho. Bom, gente. Como vocês virem, a gente já chegou. Daqui a pouco a gente já vai ter que sair. Então, minha mãe vai dormir um pouco. Eu ficar ganhando dinheiro para mim. Aqui é um negócio que eu não estou com sono. Já dormi muito. Mas então é isso. Um beijo para vocês. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau.